Música Olá a todos, hoje vamos fazer uma cena do filme Fantastic Beasts e vou representar o Newt Scamander a sair da sua mala mágica As cores que viram logo de inicio foram as cores que eu utilizei para este tutorial e vamos agora começar com a mala Música Vamos cortar um retângulo e os lados dele vai ser feita uma mala em 3D Música Agora vamos fazer as costas sempre com o mesmo processo Música 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 Agora vamos utilizar a fimo líquida para juntar cada peça da nossa mala e eu vou utilizar um heat gun que é um género de um secador que é utilizado assim nestas artes no entanto se vocês não tiverem o heat gun podem muito bem juntar a fimo e depois preaquecer no forno um bocadinho durante 10 minutos para as peças se juntarem e depois fazer assim pouco a pouco 10 minutos no forno voltam a utilizar e colaram as peças que necessitam Música Música Mas realmente este heat gun é muito prático Música Vamos reproduzir exatamente os mesmos passos com a fimo líquida e o heat gun em cada lado da mala Música 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 Colamos agora esta parte e o que eu fiz e o que eu fiz é preaquecer durante 20 minutos a caixinha no forno Música Agora vamos passar ao Nude Scamander Comecei por fazer uma base branca e agora estou a misturar dois tons de castanho para fazer a cor do colete Música 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 Com o achentante bem de lado Música Mesmo se sobrar um bocadinho de branco não faz mal porque vai estar tudo tapado Música Música Agora vamos fazer as lapelas Música 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 Os botões do colete Música É fácil é só fazer mesmo 3 bolinhas Não se preocupe com os detalhes Música Música Fiz um sinal de cruz para imitar os botões Música Música Estou a fazer uns traçinhos para as casas E agora vamos fazer o colarinho da nossa camisa Música 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 Duas bolinhas para fazer os botões da nossa camisa E agora vamos começar com o laço que ele tem Música Música utilizamos agora a cor chocolate e vamos fazer só uma parte de um casaco que ele tem mesmo por cima do colete parece um casaco de malha agora vamos fazer mesmo o casaco dele eu misturei duas cores que eu tinha um verde e um azul vamos ajustar e depois entretanto a nossa caixa já saiu do forno e vamos colocar já ele dentro da caixa vamos fazer as lapelas do casaco também e agora vamos precisar de um palito para se colocar a cabeça vai servir de suporte para a cabeça não ir para trás durante a cozedura e assim o vosso boneco fica sempre direitinho um narizinho e agora vamos fazer também a gola do casaco aproveito para dizer que eu não sou muito boa a fazer caras péssima-se a desculpa dou as bolas brancas para os olhos depois fiz depois fiz o fundo verde porque ele tem os olhos verde vou colocar um bocadinho de preto muito pequenino mesmo e depois um fiozinho de preto também para fazerem os olhos sobresaírem um bocado a boca as sobrancelhas atenção as sobrancelhas têm que ter sempre 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 serem da mesma cor que o cabelo só se a personagem for diferente obviamente escolhi essa cor misturei um bocadinho de laranja com castanho que ele tem o cabelo um bocadinho ruivo e agora só fazer umas tirinhas e ir ajustando pouco a pouco para fazer o penteado dele ele tem assim o cabelo um bocadinho para o lado então é preciso muita paciência e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto